Nesse vídeo eu vou explicar como fazer para importar uma música mp3 ou a extensão de arquivo dentro do GarageBand para você poder tocar em cima, gravar de repente sua guitarra em cima da música ou somente praticar também utilizando o iPhone. Então eu cliquei em uma nova música aqui, vou colocar uma nova track como gravador de áudio, eu vou nessa opção aqui que é o mixer dele, antes de mais nada eu vou colocar aqui o número de compassos, eu vou deixar como automático, eu sempre faço isso, fui lá nas configurações, é só clicar nesse mais aqui à direita. Agora eu clico naquele botão que parece um loopzinho lá em cima e ele já aparece algumas opções. Então ele tem alguns loops disponíveis aqui, ele tem vários tipos de loops muito bacana também, ele tem a opção aqui arquivos de áudio e ele tem a opção música e dentro dessa opção músicas ele vai ter acesso a todas as músicas que você subiu através do iTunes para o seu celular. Então para você colocar na música não adianta apenas clicar, se você clicar a música vai começar a tocar. Você tem que clicar, segurar e aí ele te dá a opção de colocar, no caso eu estou colocando uma nova trilha aqui. Está importando. E aí o único cuidado que você vai ter que ter é para ver se a música foi colada inteira. Como eu coloquei o compasso automático, ele já ampliou o tamanho da música para compreender a música toda. Então É, então ele já compreendeu a música inteira. E para que você possa gravar em cima, basta você selecionar uma outra trilha que seja de gravador e você pode colocar gravar. E agora já vai estar gravando normalmente. Vou voltar para vocês verem, está gravando a minha voz no caso, né? Ó E agora já vai estar gravando. Bacana, aqui a trilha já veio com os efeitos, né? Então, vocês ouviram que está com um pouco de eco também a voz, né? Mas enfim, fica essa dica aí para vocês, que vocês, talvez como eu, sempre tentava e não conseguia. Nem lembrava que tinha mais essa funcionalidade de ficar subindo música para o celular. Como eu uso bastante Spotify, eu nem tinha nenhuma música no meu celular, então eu nunca ia descobrir se eu não desse uma pesquisada e tudo mais. Bom, fica aqui essa dica para vocês que gostam de treinar, ou então usam o celular para gravar alguma ideia, etc. E até a próxima aí. Obrigado por assistir. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau.